Givanildo José de Oliveira, nasceu em Olinda, 8 de agosto de 1948, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como volante. Está no topo da lista de treinadores com títulos estaduais na carreira, são 19 troféus por 10 times em 6 estados diferentes. Também conquistou 4 títulos de caráter nacional e 2 Copas Regionais. É o treinador brasileiro com mais títulos estaduais no século XXI e em mais times diferentes, 8, empatado, no primeiro caso, apenas com Vanderlei Luxemburgo. Quando o jogador foi pentacampeão pernambucano pelo Santa Cruz, de 1969 a 1973, jogando como ponta esquerda, e ainda seria bicampeão, em 1978 e 1979. Além disso, é o recordista de partidas pelo tricolor, com 599 jogos disputados, entre 1969 e 1979. Pelo esporte, foi tricampeão do estado, 1980, 1981 e 1982. Pelo Corinthians, foi vice-campeão brasileiro em 1976 e campeão paulista em 1977. Pelo Fluminense, foi campeão carioca em 1980. Ao lado de Quarentinha, Jorge Henrique Durval possui o recorde de estaduais como jogador, 12. Do conjunto, foi Givo que conquistou a marca em menos tempo, 13 anos. Somando as funções de jogador e treinador, possui 31 títulos estaduais, recorde absoluto. Enquanto atleta do Santa Cruz, tornou-se o primeiro a jogar pela seleção brasileira atuando em clube do Nordeste. Em 2019, recebeu o título de cidadão do Recife. Seu sucesso em seu estado lhe rendeu o apelido de o rei de Pernambuco. Como jogador. Começou no Santa Cruz, pelo qual foi pentacampeão pernambucano, de 1969 a 1973, e depois bicampeão, de 1978 a 1979. Foi um dos principais jogadores do Corinthians na conquista do Campeonato Paulista de 1977, tendo sido vice-campeão brasileiro com o mesmo em 1976, sendo titular na semifinal, contra o Fluminense, partida que ficou marcada pela invasão corintiana em pleno Maracanã, e na final, contra o Internacional. Jogou também no próprio Fluminense, campeão carioca em 1980, se transferindo para o esporte, em que foi tricampeão pernambucano, de 1980 a 1982. Tendo como referencial sua carreira, foi pentacampeão pernambucano duas vezes, 1969 a 1973 e 1978 a 1982. Como ganhou o Paulistão de 1977 e o Cariocão de 1980, formou-se um hepta pessoal de estaduais, 1977 a 1982, com duas conquistas em 1980. Disputou 13 partidas pela Seleção Brasileira, tendo participado do Torneio Bicentenário, em 1976, e das eliminatórias para a Copa de 1978. Nascido em 1948 em Olinda, Givanildo José de Oliveira foi ótimo volante que ganhou destaque no Santa Cruz. Lá, era líder do time pentacampeão estadual entre 1969 e 1973. Seu futebol despertou o interesse do Corinthians para a disputa do Campeonato Brasileiro de 1976, época em que viveu o auge da carreira. Na ocasião, foi vice-campeão nacional inédito pelo Clube Alvinegro e jogou como titular aquela histórica semifinal da invasão corintiana contra o Fluminense, em pleno Maracanã. Também fez parte da equipe que acabou com o longo jejum de 22 anos sem títulos, ao conquistar o Paulistão de 1977 em cima da Ponte Preta. A boa passagem no Parque São Jorge lhe rendeu, além da alcunha cabeça de navio, com vocações à seleção brasileira. Ainda em 1976, o ex-marcador ergueu o caneco do Torneio Bicentenário dos Estados Unidos com a Escrete Canarinho, deixando Falcão no banco. Com saudades da terra natal, Givanildo deixou São Paulo e voltou para o time do Santa Cruz, onde ganhou mais um bicampeonato pernambucano, 1978-79. Depois, teve discreta atuação pelo Fluminense e transferiu-se para o rival esporte. No Leão da Ilha, ganhou os troféus estaduais de 1981 e 1982. Rei dos estaduais Givanildo Oliveira, o cara que é top na conquista dos títulos estaduais. No Santa Cruz, onde iniciou a carreira e inclusive é o recordista de partidas disputadas pelo tricolor pernambucano, com 599 jogos entre 1969 e 1979, teve uma passagem pelo Corinthians entre 1976 e 1977. É o técnico com maior quantidade de títulos estaduais conquistados, com 18, e também tem a mesma honraria como jogador, com 12 troféus, sendo que divide este posto com meia-esquerda quarentinha, o ponta-esquerda Jorge Henrique e o zagueiro Durval. Somando as conquistas de jogador e treinador, chega a incrível marca de 30 conquistas, há de espaço para guardar tanta taça. Como técnico, comandou diversas equipes do norte-nordeste do país, com repetidas passagens por esporte, Santa Cruz e Paissandu. Ganhou 19 estaduais, sendo estes, 8 paraenses, 5 pelo Paissandu e 3 pelo Remo, 5 pernambucanos, 4 pelo Esporte e 1 pelo Santa Cruz, 2 cearenses, Ceará e Fortaleza, 1 cada, 2 alagoanos, CRB e CSA, 1 cada, 1 baiano, EC Bahia e 1 mineiro, América Mineiro. O Paissandu foi o time com que ganhou mais campeonatos estaduais, 5, e títulos no geral, oito. Além do nível estadual, foi campeão regional em 1994, Copa do Nordeste, pelo Esporte, e 2002, Copa Norte, pelo Paissandu, e nacional em 1997, Série B, pelo América Mineiro, 2001, Série B, pelo Paissandu, 2002, Copas dos Campeões, pelo Paissandu, e 2009, Série C, pelo América Mineiro, somando 25 títulos oficiais na carreira de treinador. Ficou marcado também pelos acessos de divisão no Campeonato Brasileiro. Foi bicampeão paraense em 1993 e 1994, pelo Remo. Estas foram as primeiras conquistas do histórico pentacampeonato conquistado pelo Leão Azul na década de 1990. Acessos É considerado o rei do acesso, por ter comandado várias equipes a subir de divisão. Para a Série A com o América Mineiro, 1997. Para a Série A com o Paissandu, 2001. Para a Série A com o Santa Cruz, 2005. Para a Série A com o Esporte, 2006. Para a Série B com o América Mineiro, 2009. Para a Série A com o América Mineiro, 2015. Essa é nossa homenagem a Givanildo Oliveira. O rei dos estaduais. Um craque com a bola nos pés. E um gênio na beira dos gramados brasileiros. E aí galera do Só Pôster e Fotos de times de futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!